Olá amigos do Automoto Connection, tudo bem? Parei aqui no posto agora, vamos ver o consumo dela, 262 quilômetros até agora Vamos ver como é que vai estar isso aqui Boa noite, tudo bom? Primeiro estágio Completo com o comum por favor Sempre usei gasolina aditivada Isso, sempre usei aditivada ou as gasolinas premium Mas a Honda me falou tanto para não usar Não usa comum, usa comum, usa comum Tá bom Ou na comum Vamos ver o que ela vai fazer com esse tank Cheio Obrigado amigo Então vamos lá 262 262 262 Excelente, excelente tá, porque Ultimamente eu andei puxando um pouquinho mais nela para perceber aí o desempenho, poder fazer os vídeos aí do canal Então acho que tá excelente Vamos zerar aqui Pronto É isso, é isso Muito bom né, 38 A moto amaciando Com todos os testes que eu tenho feito, acho que tá excelente Continuo gostando Continuo gostando bastante da moto Certamente aqui Certamente aqui se andar Com a mão bem calma aqui Pô, essa moto vai ser extremamente econômica É isso meus amigos Por enquanto é só Só pra ver esse primeiro tanque aí Tô bem satisfeito com a moto Vai lá agora, se inscreve no canal Vai ter bastante vídeos por aí Ok É isso, por enquanto é isso Aguardo vocês para o próximo vídeo Abraço